Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal que é o segundo mesversário da Alice. Sim gente, hoje a Alice completa dois mesinhos de vida e ai gente como passa rápido né? Quando vê ela já tá com um aninho e a gente tá aqui gravando o aniversário dela de um aninho. Mas enfim, vamos pedir pro tempo ir com calma, muita calma, porque eu quero aproveitar ao máximo ela. E gente, eu tô aqui fora, vocês estão vendo que tem um vento, hoje tá um dia lindo. Lembra que mês passado também deu um dia lindo no aniversário dela? Aniversário, meu aniversário né? Hoje também deu um dia muito lindo, eu vou mostrar aqui um pouquinho do céu pra vocês. A minha irmã vai me ajudar e a gente vai encher os balões e eu vou mostrar, compartilhar tudo aqui com vocês. A gente mandou fazer um bolinho também e... Ah gente, o tema esse mês é Joaninha, vai ficar lindo gente, vai ficar muito fofo as coisinhas que a gente fez. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal, curte o vídeo, comenta. E também segue a gente lá pelo Instagram que eu posto bastante stories e bastante fotinha da gente, tá bom? Então é isso, vamos lá e eu vou mostrar o céu pra vocês que tá um dia maravilhoso hoje, tá bom? Olha que céu lindo gente. Nossa, tá muito lindo esse céu. A florzinha ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pera aí. Olha que lindo, tá um dia muito lindo hoje. Tá quente gente, mas tem vento. Então tá um dia bem gostoso, sabe? Vou mostrar aqui. Tá bem gostoso. Não tá aquele calor, ai gente, olha que delícia. Tá um vento, um vento muito forte. Papai tá aqui cuidando dela, né? Pra mamãe conseguir fazer a decoração. E eu vou arrumar essa treca da janela aqui. Ó, ela tá dormindo. Ai, deixa eu mostrar. Ela tá aqui dormindo. Que só assim pra eu conseguir fazer as coisinhas, senão eu não vou conseguir. Então gente, aqui eu comprei TNT branco. Aí o número 2 de balão. Aí o TNT de bolinha. A gente vai botar no fundo. Aqui a gente escreveu Alícia. Daí a gente vai pôr na parede. Aí eu comprei esse balão aqui, ó. Com a minha de Joaninha. E esse aqui, gente, é o topo do bolo, ó. Escrito Alícia. Dois meses. E os enfeitezinhos, ó. Agora a gente vai encher os balões. O balão é assim, ó. Estou meio branco. Mas enfim, a gente vai encher. O balão é assim. O balão é assim. Ó, a gente já encheu todos os balões. São 25 balões. Ó, ficou tudo assim. Vai ficar muito legal. E eu tô aqui, ó, com a pequena no colo. Ela tá quase dormindo, gente. Quase dormindo. Né, vida? Ah, meu amor. O papai tá aqui, ó. Montando... Montando os balão pra gente fazer. Ali é o cenário. Ele vai montar pra gente fazer. Ai, gente, tá um dia tão lindo hoje. A Alicia tá aqui, ó. Ela tá dormindo. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Ela dormiu. Lonjinho, né, gente? Gente, consegui fazer ela dormir, ó. Ela tá aqui. Coisa mais linda, gente. Olha. Ai, nem parece que já fez dois meses que eu tenho um amorzinho da minha vida comigo. Ai, meu coração explode de felicidade. Mas eu vou lá arrumar as coisas, porque senão... Logo ela acorda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficou muito lindo Aí aqui a gente fez uns brigadeiros E aqui tem o número 2 De dois meses, então ficou tudo assim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ficou muito bonitinho Os balãozinhos lá em cima Ficou bem simples, mas ficou muito bonito Não vai eu tá que eu não tô... Tá, depois corta Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Alícia Então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu não consegui gravar muito Porque A minha mãe não tava Hoje Tinha só nós mesmo, sabe? Mas enfim gente O que eu consegui gravar Eu gravei aqui pra vocês E esse foi o vídeo de hoje Eu vou finalizar aqui com a Alícia E... É isso gente Espero que vocês tenham gostado, tá? É... Eu vou mostrá-la aqui pra vocês Pera aí um pouquinho Isso Oi Oi titios e titias Exato toda Cansada É... Tão zoadas Ah, zoada Né meu amor? Então manda um beijo Despejo E até o próximo vídeo Tá bom?